Olá, pessoal lindo! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot. Eu sou a Cíntia Bernardes e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a terapia que eu trabalho, que é a mesa radiônica quântica. Para quem ainda não conhece, a mesa radiônica quântica é uma terapia vibracional. Por isso ela é quântica, porque através da mesa radiônica nós trabalhamos com energias. Então, já sabemos, já está comprovado aí, cientificamente, que tudo que existe tem uma energia. Deus é uma energia, nós somos energia, tudo que existe ao seu redor vibra, tem uma frequência e é uma energia. Então, através da mesa radiônica quântica, nós podemos manipular energias divinas. Então, é uma terapia divina. Tudo que acontece num trabalho de mesa radiônica quântica é de acordo com aquilo que é divino para você. De acordo com aquilo que tem a permissão da fonte criadora de todas as coisas, da fonte divina e de Deus, tá? Então, na mesa radiônica quântica, nós podemos fazer qualquer tipo de trabalho. Nós podemos trabalhar cura física, emocional, financeira, trabalho, relacionamentos, família, amizade, estudos, qualquer intenção, desde que seja lícito para a sua vida, desde que seja divino. E uma coisa que eu acho muito linda é que todas as vezes que eu vou abrir a mesa radiônica quântica, eu tenho que pedir permissão, né? Porque se não for permitido, eu não posso fazer o trabalho, ou naquele dia, ou naquele momento, ou naquela hora, ou para aquela situação. Já aconteceram, sim, situações onde eu fui abrir a mesa radiônica e não foi permitido. Então, eu não posso trabalhar, né? Então, isso já te dá aí uma segurança de que é bom, é divino, tá? Nós podemos trabalhar na mesa radiônica quântica e ancorar na sua vida ou na vida das pessoas frequências de cura, egrégoras espirituais, frequências quânticas de remédios, dos cristais. Então, assim, é uma infinidade de situações e é muito lindo, porque toda mesa radiônica, ela é personalizada, ou seja, as energias que são enviadas e ancoradas, elas são específicas para você, ou para um grupo, ou para aquela situação, tá? Então, eu tenho já oito anos que eu trabalho com essa terapia. A mesa radiônica quântica que eu uso, ela foi canalizada pela Régia Prado. Então, é como se fosse aí um presente, né? De outra dimensão, de dimensões elevadas, que foi entregue para a gente trabalhar aqui nessa nossa dimensão. Nós estamos na terceira dimensão, tá? A mesa radiônica, ela realinha os seus chakras, ela limpa a sua energia, inclusive de energias bem densas, de obsessores, de magias, né? De energias, às vezes, enviadas aí para você. Ela eleva a sua frequência imediatamente. Então, a partir do momento que nós fazemos, é como se fosse uma energia que é liberada e ela vai trabalhando na sua vida, né? Atuando como se fosse uma grande faxina. Então, para a gente fazer uma faxina em casa, a gente precisa tirar tudo do lugar, levantar os móveis, aí a gente vem, lava e depois a gente vai reorganizando. Então, metaforicamente, a mesa radiônica, ela funciona assim. E ela tanto pode ser feita individual, para um problema que você tenha, né? Então, eu tenho pessoas que fazem aí todos os meses para limpar, harmonizar, colocar a vida em ordem divina. Então, às vezes, tem pessoas que estão com curas, enfermidades físicas. Lembrando que toda enfermidade, antes, ela começa no mundo espiritual, né? Para depois se manifestar no nosso corpo. Então, pode ser trabalhado, sim. Curas a nível físico. Eu trabalho muito curas a nível emocional. Então, às vezes, tem pessoas que sentem, olha, minha vida é financeira. Ela está bloqueada, né? As coisas não estão fluindo. Às vezes, você acha que é financeiro, mas pode ser um problema emocional, pode ser um problema espiritual ou vice-versa. Então, a mesa radiônica é como se fosse aí um grande espelho que aponta, que vai direto na situação que você está vivendo e desbloqueia, ok? E nós podemos também fazer mesa radiônica para grupos, tá? Então, a gente pode fazer para o universo, a gente pode fazer para o planeta Terra, a gente pode fazer para uma família inteira, para uma empresa, para uma cidade, para uma situação de catástrofe... catástrofe, sã! E nesse dia 12, agora de junho, a gente vai trabalhar o amor, né? 12 de junho é o dia dos namorados aqui no Brasil. Então, existe toda uma egrégora aí de amor. E vamos trabalhar em grupo, né? Então, serão várias consciências unidas aí, formando uma egrégora com uma única intenção. Então, a intenção de curar a sua alma gêmea. O tema desse mês vai ser esse, curando a sua alma gêmea. Se você já está em um relacionamento, a gente vai trabalhar aí o casal, tá? Para quê? Para harmonizar, para melhorar, para unir mais ainda, né? Como se você estivesse recebendo energias de bênçãos aí para o seu relacionamento. Tanto os relacionamentos que estão bem, como também os relacionamentos que estão, às vezes, aí meio truncados, tá? Para quem está solteiro, né? Então, esse grupo, ele vai funcionar aí para curar a sua alma gêmea, para que você possa se conectar com um bom amor. O arquétipo, a divindade que nós vamos trabalhar nesse grupo é a deusa Juno. Então, a deusa Juno, ela é uma deusa romana e ela é a deusa casamenteira, né? Então, a gente tem o Santo Antônio aqui no Brasil, que é o santo casamenteiro. A deusa Juno, ela é a deusa casamenteira. Ela abençoa os casamentos, ela abençoa as uniões, as boas uniões. É a deusa da fidelidade. E uma das coisas importantes aí nas relações é exatamente a questão da fidelidade. De ser fiel, mas também, né, ter aí ao seu lado um parceiro que seja fiel a você, tá? Então, vai ser aí um grupo muito lindo, muito legal. As inscrições já estão abertas. Para o casal, o valor é R$ 80,00. E para quem está solteiro, o valor é R$ 50,00. Será feito exatamente no dia 12. E nesse grupo, eu vou trazer aí um trabalho de sete dias, que vai começar do dia 3 ao dia 7 de junho. É um trabalho que eu vou fazer de ancoramento com os anjos e arcanjos, tá? Então, é como se fosse aí sete bônus, né, que eu vou entregar para quem já estiver no grupo. E vai ser um trabalho muito bonito, um trabalho diário. E sempre aí com essa intenção, né, de amor, de harmonizar o amor, de preparar a sua energia ou melhorar a sua energia no amor, ok? Então, procure entrar nesse grupo até o dia 3 para você pegar aí todos os sete dias, né, desse trabalho, desse bônus que eu vou trazer. E as inscrições encerram no dia 10 de junho e tudo é feito ali no grupo, fechado para os participantes, tá? E os vídeos, né, os áudios, tudo será postado lá no grupo, ok? As inscrições e informações pelo WhatsApp de agendamento, o 62996590169 com a Amanda, é ela que prepara aí todo o grupo para mim. E é isso, gente. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários que eu vou respondendo, tá? Um beijo grande no coração de vocês e eu aguardo vocês aí nesse grupo. Amo vocês. Ah, uma coisa muito importante, dia 2 de junho, amanhã, a Vênus entra no signo de câncer. Então, até o dia 28, a Vênus fica no signo de câncer e será, eu diria que, o melhor momento para o amor no ano de 2021, né? Então, tudo aí se alinha, o universo se alinha para nos ajudar, né? Ou seja, para conspirar ao nosso favor para o amor, tá bom, meus amores? Amo vocês e até mais. Tchau, tchau.